É que na Real Assets, que era um family office que atendia, era um multi-family office que atendia algumas famílias, a gente estava começando a... a Icatu também estava se colocando no mercado de uma forma muito progressista, de uma forma muito inovadora, numa grade independente naquela época de fundos de previdência, porque elas eram uma seguradora, mas elas foram uma coisa bem parecida com o que a XP fez em 2010, 2011 mais ou menos, quando eles começaram a criar uma plataforma de fundos normais, 555, e é engraçado que eu, na época, a gente via isso, e a própria galera lá da XP estava criando essa plataforma sem vias muito de enxergar lucro nisso, porque era um negócio, putz, de margens muito baixas, e a tecnologia era muito cara para fazer uma plataforma de fundos, e os rebates também eram muito baixos, o acesso aos gestores, que a maioria, tudo bem, que estavam aqui no Rio, era um acesso difícil, muitos não tinham esse pró-business das assets de trabalharem com muitos distribuidores, as assets gostavam de centralizar muito para ter o contato direto desse cotismo. Os fundos tinham um investimento mínimo elevado, era uma carteira de clientes mais concentrada, mas essa parceria com a Ecatu foi legal porque esse fundo da Leblon começou em 2009, na Ecatu, que, enfim, naquele momento ele nasceu como um fundo que ia até o limite máximo que a regulação permitia de alocação de renda variável, que era 49% ainda, você imaginar que a gente, em 2009, aparentemente o regulador achava um absurdo você ter 100% da sua previdência em renda variável, mas a gente sempre acreditou que fazia todo sentido, a renda variável com potencial de valorização de longo prazo, e o produto de previdência, que naturalmente você deveria pensar aquela parcela do seu patrimônio, que você vai olhar para ela daqui a 20, 30 anos, era uma conexão natural. Então a gente começou a Leblon em 2008, lançou os FIAS em 2008, em 2009 a gente rapidamente já fez um acordo com a Ecatu para lançar o Leblon Ecatu Previa. E foi legal porque a primeira grana do fundo foi nossa, dos sócios mesmo, a gente já tinha previdência em renda variável, obviamente em outros fundos, aí a gente começou com dinheiro de sócios, o famoso Family and Friends, e gradualmente foi virando um produto. Mas foi uma das primeiras parcerias que a Ecatu fez lá atrás com um gestor independente, mais voltado para a renda variável. Era um mercado difícil, se a gente lembrar que 2008 foi uma baita de uma crise, 2009 foi uma recuperação, mas enfim, ainda era um ambiente meio hostil para a Bolsa, para a renda variável, o produto demorou um tempinho para ganhar tração, mas a gente insistiu, a gente sempre achou que fazia um sentido enorme trabalhar a renda variável dentro da previdência, e depois virou um dos maiores fundos, e aí foi para a plataforma XP, e aí realmente ganhou uma tração muito grande. Mas aquele início foi bem legal, porque a gente acreditava muito, era a nossa grana, então assim, um carinho extra, e o fundo depois se tornou bastante relevante, até hoje é um dos fundos mais importantes nossos lá, que a gente oferece. Foi uma época interessante para uma aceleração da indústria de fundos independentes, que a própria Icatu, naquela época, iniciou isso com os fundos de previdência como uma plataforma... E estimulou essa ideia de plataforma aberta. Exato, exato. E para quem está pegando a conversa no meio, eu estou aqui com o Bruno Pereira, que é o fundador, sócio-fundador da Leblon Equity, e gestor dos fundos, co-gestor também dos fundos da Leblon Equity, que para a gente é uma admiração e uma honra tê-los também, principalmente na plataforma da XP, e tê-los como parceiro também, de uma das assets aí que estão no mercado, uma das assets com produtos mais longevos do que se tem na plataforma, isso para a gente é um dos principais critérios de uma boa classificação de uma gestora, é o tempo de estrada, principalmente quando essa equipe está junta e a mesma equipe, pelo menos o mesmo núcleo de equipe, há bastante tempo. Verdade. E você estava me comentando, Bruno, que dessa época aí de 2008, 2009, que eu me recordo também, que eu trabalhava no Family Office, e a gente tinha como diferencial justamente buscar esses fundos independentes, era uma plataforma difícil, na Previdência eu já te contei um pouquinho como foi, basicamente a gente conseguia fazer isso só com fundos exclusivos, o cotista que não tinha fundo exclusivo, ele tinha um trâmite mais difícil de você consolidar uma carteira quando você investia em vários fundos, você tinha que fazer uma TED para cada fundo que você investia, não era hoje... A burocracia era bem mais complexa. É, você faz uma TED hoje para uma plataforma e ali você tem ali um... Você organiza ali a vida. Um leque de opções que você pode fazer. Antigamente a gente ficava, mandava para o cotista a seleção de fundos que a gente fazia a sugestão e debaixo da seleção tinha os dados da TED para ele fazer. Então era bem mais trabalhoso, as plataformas resolveram isso. Mas só para dar essa deixa para você, eu queria que você me contasse então como foi esse início da Leblon Equity. Legal. Como é que foi essa época de mercado um pouquinho pós-crash de 2008? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa união de vocês, sócios fundadores. Legal, Beto. Super obrigado pelo convite. É um prazer para a gente também estar aqui e contar um pouquinho da história e falar sobre diversos temas que vão aparecer. A gente começou efetivamente ali o fundo, a primeira cota foi setembro de 2008, que foi mais ou menos ali no... Se você pudesse achar o olho do furacão, ele foi mais ou menos por ali. É óbvio que a gente começou a estruturar a Leblon e pensar na sociedade, construir a gestora mais para o início de 2008, mas as coisas começaram a acontecer ali logo depois da fase mais aguda da crise. A gente ainda viveu o finalzinho de 2008 ali, em alguns meses bastante complicados. Depois de 2019, a gente teve uma recuperação bastante importante, mas você nascer naquele momento ali trouxe um desafio extra. Mas acho que a gente, de certa forma, nunca esperou ter uma sequência de anos muito tranquilos. O grupo de quatro sócios que se juntou ali em 2008 para criar a Leblon, a gente já tinha ali, em média, 10 ou um pouco mais de 10 anos de experiência no mundo de investimento em ações no Brasil. Dois dos sócios fundadores vieram de uma outra gestora, então carregavam já a experiência do BuySide. E eu e um outro sócio viemos do SellSide, trabalhando em corretoras e bancos locais, estrangeiros, mas sempre voltados para o mercado de renda variável no Brasil, acompanhando empresas brasileiras, atendendo clientes locais, institucionais, varejo e clientes internacionais, mas vivendo a realidade de investimento em Bolsa no Brasil, que acho que nos últimos 25 anos a gente deve ter tido um número bem maior de anos ultra difíceis do que anos relativamente tranquilos, onde o mercado sobe, onde todo mundo está feliz e você tem fluxo de IPOs constante. Sempre foi um desafio muito grande, principalmente nesses anos anteriores, a criação da Leblon, onde o grande competidor da renda variável sempre foi um juros muito alto, um ambiente econômico extremamente volátil, com muita incerteza. Então a gente já sabia que ia ser um desafio, claro que não imaginava que ia nascer ali no olho do furacão, mas a ideia por trás da Leblon foi criar uma gestora 100% dedicada a investimento em ações no Brasil, que era essencialmente a nossa experiência, então a gente não tinha feito nada muito diferente, ninguém entendia de juros, de câmbio, de outra coisa. Então o fato da gente ter vivido muito o mercado por 10 anos ou mais anteriores à criação da Leblon, viver aquela crise foi difícil, mas de certa forma estava ali no preço que a gente teria alguns anos bastante complicados. Mas passado aquele primeiro momento ali, que acho que foi super interessante criar a gestora, a gente teve um investidor de fora, que deu o chamado Seed Money para a gente começar, foi um momento muito interessante de investir, porque ali, apesar daquele ambiente de risco extremamente elevado, você tinha muita oportunidade interessante, que é o que acontece tradicionalmente nas crises, boas empresas com value-eixo super atrativo, então a gente conseguiu montar uma carteira bem legal ali. 2009 foi um ano de recuperação muito forte para o mercado como um todo, e o fundo foi super bem em 2009, e aí, de certa forma, a gestora ganhou tração, a gente nasceu com um fundo de ações tradicional e depois criou o Previdência, o primeiro fundo que a gente estava falando aqui antes, com a Ecatu, o fundo que foi ali no limite da exposição da renda variável que a regulação permitia, e aí depois, os anos seguintes foram anos de expansão da equipe, seguir a estruturação da Leblon, criar novos produtos. Mas a gente teve, eu acho que uma vantagem, vamos dizer assim, porque desde o início, a ideia principal da gestora, a definição da filosofia e o propósito sempre foi muito claro e muito objetivo. Ele começava com a ideia da gente ter uma gestora sempre sendo dedicada a ações, o que estava implícito que a gente teria momentos bastante desafiadores na realidade brasileira, mas que era algo que nos permitiria criar um negócio bastante legal no longo prazo, nos 20, 30 anos, que a gente queria ficar junto ali na gestora. Então, os quatro sócios principais, que seria esse núcleo duro, que a gente pode chamar, a gente está junto até hoje, trouxemos outros sócios, fizemos sócios novos, a empresa cresceu, mas realmente aquele momento de nascimento ali foi duro, mas foi mais uma lição das dificuldades do mercado acionário global e no Brasil. Acho que a gente anterior, a Leblon, tinha vivido alguns circuit breakers já, viu alguns em 2008, viu outros ao longo dessa trajetória, então, de certa forma, eu acho que isso vai ao longo do tempo também criando mais bagagem, mais quilometragem de mercado e reforça a estrutura de gestão e filosofia. A filosofia, ela permanece inalterada desde o início, os investimentos são muito voltados para o valuation das empresas, com horizonte de longo prazo, então, a gente quer escolher boas companhias no valuation adequado, que a gente consiga ficar investido cinco anos ou mais, se adaptando naturalmente às realidades e às mudanças de ambiente, mas sempre uma cabeça de investidor de médio e longo prazo, muito próximo das companhias investidas, que eu acho que é daí que a gente consegue, teoricamente, extrair as melhores oportunidades que a bolsa oferece e pegar os momentos de crise também e trabalhar ali as melhores oportunidades e com o tempo você vai aprendendo também a ter mais disciplina e mais paciência para aguentar os momentos difíceis, né? Tá, legal. E aí você começou numa crise e eu vou te dar outra crise agora, que é essa que a gente está vivendo agora, parece que não acabou ainda, em que teve uma dispersão muito grande no próprio índice Bovespa, né? A gente começou a Covid ali em 2020 e você teve um índice Bovespa que foi, de certa forma, dividido em dois. Exato. Você teve ali as commodities barra tech, quer dizer, as commodities vieram depois, mas você teve ali as techs barra dólar e depois você teve as techs dólar e commodities puxando o índice para cima. E a economia, vamos chamar de economia real, né? A economia real, que é aquela que também depende de mobilidade, puxando o índice Bovespa para baixo. Como é que vocês aproveitaram essa crise que parece que ainda não acabou, né? Porque algumas ações ainda estão em níveis muito próximos das mínimas desde 2020. 2020 para cá. Como é que vocês estão operando isso? Que tipo de carteira a gente pode esperar hoje da Leblon Equity? E se você puder responder também, a Leblon Equity é uma casa monoproduto praticamente, né? Todos os produtos de alguma forma... É uma replica. Eles têm uma estratégia long only, vamos dizer assim, né? Fundos que estão sempre bem comprados, bastante investidos, a gente não tem posição vendida, não tem alavancagem. Então, apesar da gente ter vários produtos, alguns fundos de previdência, né? Tem uma grade bem completa de previdência e dois fundos principais de ações, onde a diferença entre eles é basicamente que um pode fazer investimentos em empresas listadas fora do Brasil e outro só investe em empresas brasileiras, mas a filosofia é a mesma e... Eu acho que você pode dizer que é uma mesma gestão, né? É um mesmo produto. Uma estratégia. Exatamente. E você pode acessar essa estratégia de diversas maneiras, né? Tendo um pouquinho de exposição fora do Brasil e via os produtos de previdência, você pode ainda investir naquele fundo original que eu mencionei, que vai no limite de 49% de exposição à Bolsa. Então, de certa forma, ele tem um amortecedor natural da volatilidade de Bolsa com o componente de renda fixa e tem os fundos de previdência 100% renda variável, que é para aquele investidor que eu acho que tem o apetite, tem a capacidade de alocar no portfólio dele até o limite máximo em Bolsa, né? Mas esses movimentos de mercado, né? Se a gente voltar lá em 2020 e relembrar o que foi aquele primeiro momento do Covid e o que aconteceu de lá para cá, é interessante porque ficou já num passado relativamente distante, embora, como você falou, a crise parece que não terminou, ela foi mudando de cara, né? A gente hoje está vivendo uma crise que está muito influenciada por um evento completamente aleatório e absurdo que é a guerra que está ocorrendo lá na Ucrânia, mas a gente viveu um primeiro momento susto enorme, quer dizer, uma pandemia, algo que só tinha ocorrido no início do século anterior, então ninguém sabia muito bem como reagir àquilo. Acho que no primeiro momento é natural que os ativos de risco como um todo percam valor substancial, mas você tem razão, o grande impacto inicial foi a questão da mobilidade, economia doméstica, várias empresas de varejo, as empresas de aviação sofreram terrivelmente, você lembra o que foi a queda de azul e gol naquele primeiro momento, né? Acho que as empresas aéreas nunca tinham vivido todos os aviões no chão e as grandes redes de varejo nunca tinham vivido uma realidade com todas as lojas fechadas, né? Então ali foi uma adaptação grande. A gente tinha algumas dessas ações na carteira, expostas a essa nova realidade. Algumas a gente efetivamente desinvestiu no primeiro momento, porque o nível de incerteza era muito alto, né? Mesmo as empresas tradicionais, com balanço saudável, super bem geridas, iam enfrentar alguma coisa ali que ninguém nunca tinha vivido, né? Então naquele momento a gente fez um movimento de bastante realocação do portfólio, foi para ativos mais, vamos dizer assim, protegidos contra a volatilidade. A gente teve mais empresas exportadoras, empresas mais dolarizadas, e saiu um pouquinho da economia doméstica. Mas para o final de 2020, até acho que mais rápido do que todo mundo imaginava, a gente começou a ter uma certa volta à normalidade, no início de uma reabertura, com um pouco de vai e vem ali, mas começou a sinais de volta à normalidade. A gente foi gradualmente alocando um pouco da carteira novamente nesses nomes mais ligados à economia doméstica, as empresas que a gente sempre conhecia, que a gente sempre acompanhava, como uma loja Renner, por exemplo, que ficou na carteira durante muito tempo, a gente vendeu durante o Covid e voltou a ser acionista depois. A gente foi se adaptando a essa realidade. 2021 trouxe outros desafios, né? Porque a pandemia aparentemente tinha terminado, mas depois ela não tinha terminado. E aí muitas das empresas que no final de 2020, início de 2021, performaram super bem, depois em 2021 performaram mal novamente. Então a gente foi adaptando a carteira a essa nova realidade. Curiosamente, a gente tem muitos nomes hoje, acho que grande parte dos nomes que a gente tem na carteira hoje, a gente tinha antes da pandemia. Então uma rotatividade talvez um pouco acima da nossa média, dado o perfil de investimento da gestora, mas a gente acabou voltando para ativos de qualidade, nomes bastante conhecidos, que a gente sempre acompanhou, a gente tinha o trabalho de análise muito bem desenvolvido dentro de casa e por isso a gente voltou para vários nomes já conhecidos. As principais, mas a gente nunca deixou de ter uma carteira que fosse diversificada o suficiente para também lidar com a continuação desse cenário de incerteza. Então algumas empresas exportadoras e mais dolarizadas durante essa trajetória toda, como o Suzano, por exemplo, fizeram parte da carteira de maneira relevante, ainda está lá entre as top 10 do fundo, mas hoje a gente talvez tenha uma carteira que está um pouco mais exposta a nomes de qualidade, mas que estão um pouco mais conectados a essa recuperação. Então, por exemplo, Ipera, que é uma empresa farmacêutica, uma das principais posições do fundo, Loja Gênera voltou a estar ali entre as top 3, BTG Pactual, que é bastante exposto à realidade doméstica de mercado de capitais, de crescimento de crédito, está lá como uma empresa importante, a Mills, que é uma empresa basicamente ligada ao negócio de infraestrutura, às grandes obras, mas também um pouco ali do investimento industrial, Pão de Açúcar é uma posição importante, então o portfólio tem uma diversificação legal setorial e por fator de risco e por natureza da tese, mas a gente tem hoje, acho que uma carteira um pouquinho mais voltada para esses nomes que estão ligados à recuperação. E Bruno, isso acabou animando e estimulando vocês a criar um fundo core, um fundo que vocês justamente pudessem concentrar os best cases, aqueles cases que às vezes também têm menos liquidez, dentro de um veículo específico, com critérios de liquidez um pouquinho mais longos. Conta para a gente, o que é o conceito de um Pipe? A gente lançou, curiosamente, essa semana um fundo novo, que é um fundo Pipe, e o conceito de Pipe, você conseguir fazer via Bolsa, via uma empresa listada, um investimento que tem algumas características do que você poderia chamar de um private equity, que é um pouco mais de concentração no portfólio como um todo, uma posição um pouco mais relevante no capital das companhias, e pela natureza dos investimentos, muitas vezes pelo próprio tamanho da posição que você tem, e pelo tamanho das empresas que você está buscando, ele acaba sendo um pouco mais ilíquido do que a média das empresas listadas na Bolsa. Esse termo geral é o conceito de Pipe. Você consegue se beneficiar de um investimento listado, ou seja, você tem liquidez pronta ali no mercado, embora não no mesmo patamar das grandes empresas listadas, das large caps, você não está completamente ilíquido como o private equity, que você basicamente tem um controlador e poucos investidores para quem você pode vender aquela posição, mas ele te proporciona um potencial de valorização extremamente atrativo quando você pode manter o investimento por um prazo mais longo. Então, de certa forma, o fato do perfil de resgate desse fundo ser bem diferente dos fios tradicionais da Leblon se justifica porque a gente precisa de mais tempo para que essas posições maturem, e como são tipicamente posições menos líquidas, o gestor está sujeito a uma janela de resgate de 30 dias, é muito perigoso, porque muito dificilmente você vai conseguir casar exatamente aquela janela de resgate com um momento bom de vender uma posição e em alguns investimentos você vai tipicamente se desfazer em mercado num block trade, numa transação estruturada que não está disponível todo dia. Então, esse é o conceito básico. Mas a origem, acho que da ideia de lançar um produto com essa natureza, com essas características, foi pelo fato de a gente ter observado ao longo dos últimos meses diversas oportunidades bastante interessantes em empresas que já estão no nosso portfólio, que têm a característica de ser empresas chamadas small caps. Historicamente, a gente sempre teve um componente relativamente importante no fundo, eu diria entre 15% e 20%, investido nessas empresas de menor capitalização. Não porque fosse algo pré-definido, uma regra escrita, mas porque a gente historicamente sempre se propôs a olhar esse tipo de oportunidade e a gente sempre encontrou retornos atrativos e casos bem legais nesse universo e se tornou um aquário onde a gente gostava sempre de pescar. E uma parte da correção mais significativa que ocorreu no mercado recentemente foi exatamente em algumas empresas de menor capitalização. A gente está acompanhando diversos meses um ritmo de resgate muito grande nos fundos, acho que diversos investidores que fizeram alocações importantes em empresas pequenas foram forçados a desfazer dessas posições em função de pressão de resgate. Então, muita oportunidade legal começou a aparecer em empresas que a gente já investiu muito tempo, que a gente tinha um trabalho de análise bastante profundo, mas que nos fundos nossos existentes, dado o perfil de resgate, dado o tamanho já dessas posições e as regras de liquidez que a gente trabalha, não dava para a gente ter mais ali dentro. Então, a gente, gestores e sócios, gostaria de, na física, ter um pouco mais de disposição a essas teses, mas os fundos não comportavam mais. Ou seja, gestores vendendo cases com dor no coração, porque o cotista está correndo para a renda fixa. Acontece muito, infelizmente. Eu acho que todo gestor já viveu esse momento em algum ponto ao longo da sua trajetória. Você tem uma posição que você acredita bastante, mas que por uma questão de liquidez você tem que se desfazer, você vende, como você falou, com um pouco de dor no coração, mas, às vezes, a oportunidade de varejo não está ali e continua. Então, por trás da ideia de concepção do fundo estava essa visão. E a gente estruturou esse fundo com um seed dos próprios sócios. Então, as primeiras boletas ali, necessariamente, foram nossas ali, dado que a gente enxergava a oportunidade, e a gente está trabalhando para atrair investidores para a tese. A gente entende que é difícil, esse momento onde você tem os juros onde está, onde você tem uma certa aversão a risco. É ano de eleição. Então, está todo mundo, acho que, em média, muito preocupado com a liquidez das carteiras. Não é uma venda fácil, a gente sabe, mas uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses 20 e poucos anos, sendo quase 14 já de Leblon, é que nessas horas você tem oportunidade. Se você tiver paciência de fazer um investimento e olhar para ele daqui a dois, três anos, é uma chance muito grande de você ter uma apreciação bastante significativa nesses ativos. Então, é legal, o fundo começou essa semana, a gente está ali recebendo alguns novos investidores. Tem sido um processo interessante para debater as teses, para explicar um pouco também o conceito do PIPE e por que a gente está criando. Mas esses momentos geram oportunidade também. Como, enfim, quem acompanha o mercado há tanto tempo sabe que, às vezes, lá em 2008 também teve uma baita oportunidade. Em 2020, com a Bolsa 64 mil pontos, a gente achava que não haveria um amanhã, mas, enfim, rapidamente a gente teve uma apreciação forte. E um tipo de concentração que você não pode fazer nos fundos que são mais líquidos. Exato. Esse fundo vai permitir que a gente tenha, eventualmente, sete a dez posições. Os FIIs tradicionais têm, muitas vezes, 20 ou mais posições. Então, é importante a gente poder ter essa concentração também. Aí a gente consegue construir posições mais relevantes dentro das próprias empresas. E aí, se você tem 2%, 3% do capital dessa empresa, você começa a se aproximar um pouco mais. Você pode, eventualmente, indicar um conselheiro, está mais próximo da gestão, que também é algo que o Pipe tem como fonte de geração de valor. Está mais participativo ali na vida das empresas ao longo do tempo. Interessante. E lá fora, Bruno, vocês já tiveram alguns ativos pontuais no exterior. O fundo tem uma possibilidade de investir no exterior. Tem uma possibilidade. Algumas limitações. Mas vocês já tiveram o Uber, que eu me recordo. Ainda temos uma posição. E o Coinbase também ainda continua. Continua, continua. Vocês enxergam oportunidades lá fora? Ou ainda é uma parte mais acessória do fundo? É uma parte mais acessória. Eu acho que essa é uma boa definição. A gente começou com essa possibilidade dentro de um dos fundos no início do ano passado, em 2021. E a gente enxergava que, ao longo do tempo, seria interessante construir essa diversificação, porque o mercado lá fora oferece algumas oportunidades que o mercado brasileiro ainda não tem com profundidade. Por exemplo, se você olha empresas de tecnologia, verdadeiramente de tecnologia, e é óbvio que o mercado americano tem um universo enorme para ser explorado, e aqui no Brasil a gente tem oportunidades relativamente limitadas. Então, você poder olhar para fora, ter um dos seus veículos que vai começar ali com 5% a 10%, de pequenas alocações pontuais, pontuais, 2, 3, 4 nomes no máximo. A gente achava que era uma ideia interessante para os clientes, para você construir uma diversificação, você ter posições completamente descorrelacionadas da realidade brasileira. Acho que para o trabalho de gestão e análise também, você ter a sua equipe que vai gradualmente ampliando os horizontes, e você cobre, eu cubro todo o setor financeiro, de financeiros aqui no Brasil. Então, eu olhar o mundo de pagamentos aqui, sem olhar o mundo de pagamentos lá fora, fica faltando uma perna. Você olha a Bolsa Brasileira, que é a B3, que a gente conversou antes aqui de começar o papo, e você não está olhando para as empresas listadas lá fora, fica faltando alguma coisa. Então, é importante também, acho que a equipe sempre se dedicou a olhar ativos lá fora, mas quando você passa a poder investir também, é natural que você aprofunde o trabalho de análise. A gente quer gradualmente trazer pessoas que, na margem, vão olhar um pouco mais os ativos lá fora, e de forma que a gente possa, com cuidado, com disciplina, construir ali um pedacinho da carteira que vai expor o fundo, enfim, a dinâmicas completamente diferentes da realidade brasileira. Tá. Muito bom. E você falou de B3 agora, eu falei de Coinbase. Eu queria que você explorasse mais esses casos, porque um é uma Bolsa tradicional, né? E o outro é uma Bolsa... É um negócio bem novo. Bem novo. Que também pode ser chamado de Bolsa, né? Só que é uma Bolsa... É uma Bolsa corretora. De exchange, né? De criptos. De criptos. Eu queria entender, assim, para onde a gente... Tentar entender, né? Para onde a gente está indo. Até porque nós somos profissionais e sócios... É verdade, é verdade. Tem implicações para a nossa vida. Eu estou com medo, assim. Eu sei que... Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mesmo sendo um profissional da área. A única certeza que a gente tem é que vai mudar e vai mudar muito. Mas as corretoras brasileiras, e eu tenho certeza do que a gente lê lá fora e conversa lá fora, as corretoras tradicionais, né? Que agora eu entendi que existe o nome, que são as TradeFis, né? Não é mais o DeFi, é a TradeFi. Elas estão com... Elas estão muito de olho. E com uma pitada de inveja também, assim. De alguns volumes transacionados. Sim. Que estão fora, assim, do arcabouço delas, assim. Então, isso está... Acendeu o alerta aqui também para as corretoras brasileiras. E tenta explicar para a gente qual é a motivação desses dois ativos, assim, que são tão antagônicos, assim. Mas podem ser duas boas empresas. Curiosamente, eles são antagônicos no sentido de que, talvez, a B3 represente a bolsa mais tradicional possível, né? É o que a gente se convencionou chamar. Não, esse é o incumbente, né? Esse é o cara que está estabelecido, que tem um monopólio. E ele que está ali para ser desafiado por tudo que está acontecendo. Que começa lá com blockchain, enfim. A gente pode falar um pouquinho sobre esse tema. E tem a Coinbase, que é um negócio completamente novo, né? Que é exatamente uma corretora barra bolsa que nasceu 100% dedicada ao mundo dos criptoativos. E já é um negócio enorme, assim. Tem uma lista de ativos que são negociados lá. Incrível, apesar de ser concentrado. Bitcoin, Ethereum, acho que é natural. Mas tem clientes de varejo, clientes institucionais. É um negócio que está se aproximando muito mais dos reguladores para que toda essa negociação, toda essa nova realidade esteja estritamente dentro das regras, o que é super importante. E é, de certa forma, um desafiante. É um desafiante que já vale 40, 45 bilhões de dólares, né? As grandes bolsas americanas, a CME, vale 80 e poucos bilhões, mas ela já vale mais do que a Nasdaq. Então, assim, é um desafio. E é um negócio que surge. A Coinbase já tem mais valor que a Nasdaq. E é surpreendente, porque ela nasceu há poucos anos. Então, isso mostra um pouquinho o potencial de transformação. E a Coinbase ganha dinheiro como uma exchange, uma corretora, né? Qualquer volume transacionado de alguma cripto que está na relação... Exatamente. Ela ganha dinheiro com a negociação, ganha dinheiro com a custódia também, de certa forma, um pouco do que a B3 faz aqui, né? A B3, a parte mais relevante das receitas, são as receitas transacionais, mas ela tem todo um negócio de custódia, de post-trading, etc. Então, a Coinbase tem, de certa forma, ela replica alguns aspectos do negócio tradicional, mas sempre sendo dedicada para o mundo das criptomoedas. O que é um caminho enorme ali. Eu acho que a Coinbase, a gente, quando olhou para a oportunidade, a gente viu exatamente um pouco desse mundo novo, que a gente tem que reconhecer que entende, talvez, 80%, 85% dele ainda. Acho que alguém que consegue dizer que já entendeu 100% de como vai se configurar esse novo mundo, eu acho que alguma coisa ainda passou despercebida. Mas a gente achava que tinha ali algo muito interessante, exatamente, para capitalizar em cima dessa transformação. E aí, quando você volta para a B3, né? E um pouco da origem dessa mudança, vem sempre a ideia do blockchain, né? O blockchain vai transformar o mundo, vai transformar diversos negócios. Acho que várias empresas têm que olhar com cuidado para essa transformação. E aí, a gente fala um pouquinho de blockchain, essencialmente, assim, o blockchain foi a tecnologia que viabilizou o bitcoin, ele nasceu ali dentro, é o conceito de um sistema descentralizado, onde os registros têm uma segurança muito grande, porque eles são essencialmente imutáveis, né? Então, o potencial do blockchain é substituir vários negócios, onde você precisa de registro de informações, você precisa de segurança. Ele talvez não tenha tanta flexibilidade contra outras tecnologias, mas foi uma realidade nova que surgiu. Não é tão recente assim, enfim, existem estudos já por parte de empresas de infraestrutura de mercados capitais, como empresas americanas, que desde 2016 já olham para a blockchain e estão desenvolvendo algumas soluções. E é muito comum a gente ver e falar assim, o blockchain vai acabar com negócios existentes como a B3. Acho que esse debate acontece com alguma frequência. Eu acho que o blockchain pode, sim, viabilizar alguns negócios que oferecem uma ameaça aos negócios existentes de bolsa, seja a B3 ou a Nasdaq ou a New York Stock Exchange ou a bolsa alemã, todo mundo está sujeito a essa mudança. Mas, como o blockchain é uma tecnologia que pode ser aplicada a diversas soluções, nada impede que os incumbentes, a B3 e as demais bolsas, usem em determinados aspectos do seu negócio. É sempre um desafio para o incumbente pegar uma tecnologia completamente nova e trabalhar ela em paralelo ou substituir por completo a sua tecnologia existente. Mas tem várias iniciativas de bolsas ao redor do mundo onde você já tem algumas soluções de blockchain. Você pega lá um negócio de empréstimo de ativos e você bota para rodar numa plataforma de blockchain. Tem uma iniciativa grande da bolsa alemã que, de maneira bem interessante, foi desenvolvida junto com o Banco Central e os principais reguladores para você ter uma solução em cima de blockchain para o que a gente convenciona chamado post-trade. Todo clearing, liquidação financeira, controle das operações, que é a área onde a tecnologia teoricamente funciona melhor. Ela é uma tecnologia difícil para o trade, que você precisa de muita velocidade. Hoje, o trade é milissegundo. Não dá para esperar uma tecnologia que seja mais lenta do que um milissegundo. Mas ela tem aplicações interessantes e elas têm sido desenvolvidas em alguns lugares junto com o regulador. Ou seja, o regulador está apoiando essas mudanças. E para os players incumbentes como a B3, é muito importante estar do lado do regulador para você entender a demanda dele e você, eventualmente, desenvolver algo em conjunto e não deixar alguém de fora trazer uma novidade completa e que te substitua. Como esses negócios são negócios muito regulados, a B3 é regulada pela CVM, pelo Banco Central, ela tem câmaras de liquidação extremamente importantes para o mercado brasileiro, é sempre um tema muito sensível você mexer na tecnologia. Eu tendo a acreditar que as grandes bolsas incumbentes aqui ou em outros mercados vão adotar, claro que depende da execução, depende da velocidade, a empresa tem que estar antenada nas mudanças, vão conseguir trazer as tecnologias para dentro dos seus negócios e, de certa forma, disruptar um pouquinho a si próprio e evitar que um novo player, completamente novo, desloque por completo as bolsas. Acho que a B3 se enquadra um pouco nessa situação. Tem a gente que acompanha a história de B3 há bastante tempo, você sabe que toda vez que alguém fala vai nascer uma bolsa nova e a ação cai, sei lá, 10%, 20%. Eu tendo a acreditar, muitas vezes, com muita frequência. Eu tendo a acreditar que a ideia de criar uma bolsa nova e que você vai ter um interruptor desliga e desliga e que vai nascer um negócio completamente novo do lado, que vai deslocar completamente o mercado, eu acho que isso é um desafio muito grande e a gente raramente vê isso acontecer e não viu isso acontecer em outros mercados. O mercado americano é bem diferente. Lá você tem várias bolsas. Acho que pouca gente sabe que, tanto a bolsa de Nova York quanto a Nasdaq, cada uma deve ter 20% só de market share no mercado americano, tem muito trade que é feito fora da bolsa, mas lá é uma fragmentação enorme, é uma outra realidade e talvez até, de certa forma, a gente possa torcer para que o Brasil chegue lá, porque o volume negociado no mercado americano eu acho que é 70 vezes o volume do mercado brasileiro. Então, se você puder fazer um trade-off, você é tão grande proporcionalmente ao PIB, por exemplo, quanto é o mercado americano, mas eu vou ter duas ou três bolsas, talvez a B3 com 80% de market share num mercado tão grande seja melhor do que a B3 com 100% de market share num mercado tão pequeno. Mas, enfim, eu acho que esse risco da mudança, ele existe, a gente tem acompanhado de perto, acho que a empresa tem feito alguns movimentos interessantes para se preparar para essa nova realidade, não está imune à mudança, mas ainda é uma tese de investimento interessante para a gente. Interessante. Mas, de alguma forma, eu acho que eu li um livro do Michael Mabussi, um livro antigo também, ele colocou aquela curva de concentração, como quando você tem uma nova tecnologia, você tem muitas empresas candidatas, muitas empresas candidatas a capturar essa nova tecnologia, e depois você acaba tendo uma convergência para um número menor de campeões ali, que vai acontecendo. E, pelo menos no mundo das bolsas, o que a gente sempre viu ao longo da história é uma convergência para uma única bolsa, para uma concentração maior. É mais comum, é verdade. E a B3, assim, o que aconteceu talvez nos últimos dois anos, você não acredita que você teve ali um, pela primeira vez, um reconhecimento das finanças tradicionais dessa nova realidade, que eu não diria nem de criptomoedas, eu diria essa nova realidade do próprio blockchain. Os market makers estão muito de olho nesse volume, nesse fluxo também. Sim, é verdade. Eles querem tirar o... O mercado brasileiro já ficou relevante. A gente ficou muitos anos, a bolsa negociava 6, 7 bi por dia, quando ela negocia 30, 35, é natural que você já atraia outros participantes. E essa... Como é que seria esse universo da Coinbase também? Qual é o futuro da Coinbase, assim? Porque eu ainda enxergo eles como um exchange de criptomoedas, né? Mas ele pode acabar avançando para outros tokens, para NFTs, para, eventualmente, aqueles contratos inteligentes. É, eu acho que o mundo dos... Vamos chamar assim dos criptoativos de maneira geral, dos ativos que são nativos digitais, eu acho que é mais natural que uma empresa que nasceu para isso, sempre sendo dedicada a isso, como a Coinbase ou como outras que existem, como a FTX, por exemplo, sejam os dominantes. Talvez as bolsas já estabelecidas, a B3, existem outros exemplos lá fora, algumas bolsas lá fora compraram corretores de criptoativos, então, de certa forma, você está presente ali, você compra um player naquele mundo, você sabe o que está acontecendo, se aquilo ali der muito certo, pelo menos você teve um investimento que foi atrativo para os acionistas. Tem outras bolsas que é um pouco da proposta do que a B3 está tentando fazer, que você vai prover um pouco da infraestrutura para as corretoras de criptoativos, então, você pode fazer ali a liquidação financeira ou, enfim, uma custódia. Então, eu acho que dá para as bolsas existentes operarem ao redor desse ecossistema. Mas você enxerga, Bruno, uma fusão, assim, de uma, vou chutar, de um JP Morgan com a Coinbase ou de uma Interactive Brokers ou uma Schwab? Interessante, Beto. Eu, hoje, ficaria surpreso, porque eu acho que, talvez, não sei nem se o JP Morgan não gostaria de ter um investimento dessa natureza, mas eu acho que uma empresa como a Coinbase, pelo fato dela ter nascido com essa tecnologia pura e com o DNA de desafiar o mercado existente, é muito difícil para essa empresa, para o seu fundador, para os seus funcionários que têm um propósito ali de disruptar o mercado, se juntar a um player super estabelecido. Talvez você vá ganhar alguma coisa financeiramente. Ou uma corretora mais moderninha, tipo uma Interactive Brokers. Pode ser. Aí, talvez, eu acho que você tenha algumas sinergias. Mas eu vejo, eu ficaria extremamente surpreso se um grande player tradicional se juntasse com uma empresa mais inovadora e que está 100% dedicada a esse mundo novo com a Coinbase. Tipo uma XP se juntar com o mercado Bitcoin ou alguma... Eu já vejo uma possibilidade maior. Eu já vejo uma possibilidade maior. Eu acho que tem um caminho por aí. Essas empresas estão começando, a Coinbase e outras, a desafiar de maneira relevante algumas realidades existentes. Ficou... Chamou bastante atenção, acho que foi na semana passada, teve uma grande conferência de derivativos lá nos Estados Unidos e o cara que é o CEO da FTX, que é um garoto super novo, você já deve ter visto, talvez, está sempre descabelado, é uma figura bem representativa da disrupção e da inovação que esses negócios e as empresas estão trazendo. Fez uma proposta extremamente disruptiva que, curiosamente, não era para desintermediar as bolsas, era para desintermediar as corretoras dos Estados Unidos no mercado em alguns contratos futuros, negociação de futuros. Foi um grande choque, porque aquilo ali era, de certa forma, uma reserva de mercado, não por regulação, mas historicamente, que as corretoras tinham. Os clientes depositam as suas garantias lá dentro e as corretoras operam em nome dos clientes e a proposta dele foi, não, traz tudo aqui para dentro da FTX, que eu cuido de tudo e a minha tecnologia vai ser superior na gestão de risco e de margem. Pô, se esse negócio, eu não sei se é viável, eu não conheço tão a fundo assim a tecnologia e a proposta, mas se um negócio desse é viável, aí é uma ruptura enorme. E, curiosamente, é na corretora, não é na bolsa. Então, é por isso que esse mundo é tão novo, tem tanta coisa para a gente aprender que, às vezes, o que você imagina um ano atrás vai se provar completamente diferente. Mas eu acho que a B3 ainda tem, pela posição de mercado, pelo fato de, eu acho que da regulação naturalmente evoluir não em saltos quânticos, mas gradualmente, eu acho que se a empresa tiver com o olho no lugar certo e tiver as iniciativas corretas, eu acho que dá para navegar essa mudança sem ser completamente deslocado. Em alguns momentos, eu acho que o valuation da B3 precificou um pouco disso. Vai surgir uma nova bolsa, o blockchain vai viabilizar, etc. mas ainda parece uma história para a gente bastante interessante. E a gente está falando da descentralização do trading e do investimento de uma forma geral, porque se a gente for falar da área de banking, também tem coisas que vocês estão olhando de como isso pode ser disruptado também pelo blockchain, do tipo, principalmente, os smart contracts, os empréstimos, P2P. Eu acho que tem muita coisa, tem alguns experimentos, meios de pagamento, tem alguns experimentos já bem sucedidos, feitos, por exemplo, em trade finance, que historicamente é uma operação extremamente burocrática com diversas etapas e que a segurança e a descentralização que uma plataforma blockchain possibilita, poderia trazer uma eficiência muito grande. Então, tem algumas áreas onde, fora o mundo de bolsa, mas o mundo de bancos, que a tecnologia pode trazer disrupção também, mas também você tem vários dos grandes bancos internacionais e locais explorando essas alternativas. Ainda não consegui ver um novo banco, uma nova empresa que tenha trazido algo que disruptou por completo um negócio específico. Até mesmo, se você pegar no mundo de bancos, o Nubank, que é uma grande novidade, um sucesso enorme, pelo que ele conseguiu trazer de novidade em termos de produto, de serviço, e chegou aonde chegou com 50 e poucos milhões de clientes, ele é uma nova tecnologia, uma nova plataforma, uma nova ideia, mas não necessariamente ele foi viabilizado pelo blockchain, vamos dizer assim. Ele foi um conceito de negócio diferente que nasceu em uma indústria que estava, acho que, pronta para ser desafiada por um modelo como esse, mas não foi por causa de uma nova tecnologia, vamos dizer assim, foi por um conceito de negócio, eu acho, completamente diferente. Mas, pode, tem coisa acontecendo ali e eu acho que os bancos têm que estar bastante atentos. Acho que foi o CEO do JP Morgan que falou uma vez que dificilmente os bancos vão ser derrotados por um tiro de canhão, mas vai ter várias mordidas ao redor dos negócios que, se você não tomar muito cuidado, você vai ser ali comido aos poucos, pelas beiradas. É difícil dar um tiro mortal no coração, mas acho que se as empresas não estiverem muito atentas a tudo o que está acontecendo ao redor, são vários negócios. Os grandes bancos brasileiros foram desafiados pela XP no mundo de investimentos, estão sendo desafiados pelo Nubank no mundo do banco tradicional de conta corrente, de serviço básico, cartão, agora o crédito pessoal, enfim, tem tudo pela beirada. Isso pode levar tempo, mas é um desafio importante também. Interessante. Bruno, muito obrigado. Obrigado a você. Poxa, esse conhecimento tem um valor enorme para quem está vendo e para todos os nossos clientes. A gente, repetindo o que eu falei no início do vídeo, sempre somos grandes admiradores da Leblon Equities há mais de 15 anos, talvez. Mais de, agora setembro e dezembro são 14. São 14 anos. Está quase, está próximo. Está quase no 15º ano de um excelente histórico, talvez um dos mais longos dessas plataformas de fundos. E, como eu te falei, isso para a gente é um dos principais critérios de classificação de uma boa equipe, de uma equipe que está junta há bastante tempo, que pensa de forma complementar. E sempre agradecer você e toda a equipe lá da Leblon Equities. Poxa, contem sempre conosco e vamos fazer mais desses aí agora. Legal. Super obrigado também. Foi ótimo. A conversa é boa. Se deixar, a gente fica aqui mais uma hora falando, mas a gente tem que parar. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Quando quiser, a gente volta e fala sobre outros tópicos também. Super obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.